Estúdio do Brasil. Brasil. Cidade do momento. Meu nome é José. Estou aqui no Mubá. Estou dando uma entrevista para Dona aqui sobre o gol do Nalim de 82. Ele vai baixar lá. O jogo bom foi ótimo, mas eu não me lembro do pra cá, quando foi o jogo. Só me lembro do gol dele, mas não me lembro do pra cá quando foi. Foi 2 a 0. Só me lembro. Foi um gol lindo. Foi um de três dedos. Foi tipo uma folha cega, mas de três dedos. Um deles, né? Tiramos do Pelé, né? Foi um jogo mais bonito. Entendeu? Aí, é... Só tem essa dependência, que a gente não ganhamos uma Copa, né? Só isso. Vai continuar na nossa memória. Que era uma Copa na nossa mão e a gente perdemos ela. Entendeu? 44 50 ulda 20 ele LA JUAN